Boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo hoje. Eu sou a Alessandra Nilo, sou coordenadora-geral de uma ONG chamada Gestos sobre Opositividade, Comunicação e Gênero, que fica aqui em Recife. E hoje tenho o prazer enorme de conversar com a nova, recém-chegada ao Brasil, diretora da Unaids, Cláudia Velásquez. E nós vamos ter uma conversa, um papo bem interessante sobre como é que a gente consegue responder à Covid-19 no Brasil e ainda assim continuar no caminho do desenvolvimento sustentável. Cláudia, boa noite, bem-vinda, é um prazer enorme estar com você aqui hoje e ter essa conversa. Boa noite, Alessandra, e boa noite a todos e todas que estão conectados hoje. É um prazer estar com vocês. Sim. A Unaids, para quem não sabe, é o programa das Nações Unidas para tratar do HIV e AIDS. Então, Nações Unidas tem várias agências, que são agências que geralmente têm um foco. Então, você tem, por exemplo, a ONU Mulher, que cuida dos temas de mulher. Você tem a Unicef, que cuida dos temas de criança e assim sucessivamente. Mas a Unaids tem uma característica diferente. A Unaids é um programa e esse programa é, inclusive, composto por várias dessas agências. A maioria dessas agências da ONU estão no programa da Unaids. Isso é muito interessante porque acaba sendo um programa que sempre dialoga e está se relacionando com vários dos outros temas que essas outras agendas das Nações Unidas cobre. Cláudia, como é que você acha que esse diferencial da Unaids é relevante nesse momento em que nós estamos discutindo esses dois, digamos, essas duas grandes necessidades mundiais, que é, ao mesmo tempo de responder a uma emergência sanitária como essa, que nós nunca vimos e nunca passamos por uma situação assim, ao mesmo tempo a gente precisa fazer isso sem sair daqueles compromissos que nós tínhamos com o desenvolvimento sustentável. A Aids, nesse caso, tem uma experiência incrível porque nós temos aí décadas e décadas lutando contra um outro vírus. Como é que a gente relaciona tudo isso e como é que a gente consegue juntos aqui, juntas, pensar numa resposta? Bom, Alessandra, é uma boa pergunta, não? Como você disse, Unaids é diferente a todas as outras agências, não? Nós temos, somos uma família de 11 agências que conformam parte do Unaids e cada um tem um mandato específico para atuar na resposta do HIV conjuntamente e nós temos esse papel de fazer essa coordenação, não? Essa coordenação entre todas as agências e todo o trabalho. Mas nós, como Unaids, temos um foco específico que tem que ver com trabalho na liderança, a advogacia e gerar essa informação estratégica. Em relação ao COVID-19, é certo, é uma pandemia de uma natureza que não conhecemos antes, ao menos para a maioria da gente jovem, né? Mas como você acaba de mencionar, que realmente a resposta da HIV, que tem já 40 anos de uma epidemia, começou com as mesmas características, né? Como uma característica de não ter tratamento, não ter uma resposta, não saber como tratar, não saber o começo e a origem do vírus. Então, muita incertidumbre e dúvidas ao redor deste vírus, muito parecido ao que vivimos no passado com a HIV. E acho que todas as eleições que temos já vivido na resposta da HIV podem ser, em parte, uma solução por COVID-19, porque temos que trabalhar de alguma forma conjunta para esta resposta, né? E temos demonstrado dentro da resposta da HIV a relevância e a importância de ir ao poder das comunidades em uma pandemia. porque uma parte é a resposta clínica, a resposta dos serviços de saúde, mas essa tem uma limitação, né? Isso depende do alcance e do número de pessoas que podem atingir através dos serviços. Mas as pessoas que estão na comunidade não sempre têm muitos desafios e barreiras para chegar aos seus serviços. E essa conexão, esse link entre os serviços e a comunidade é onde temos muita experiência com a resposta da HIV. E isso, acho que é uma das coisas que nós trazemos da resposta para a COVID. Agora, quando nós estamos a ver a resposta à COVID, quando nós estamos a responder em nosso trabalho a resposta à HIV, eu quero dizer, não podemos esquecer a pandemia com a COVID. Nós falamos de uma integração de HIV com outras doenças, com a importância de integrar HIV com tuberculose, com hepatite, etc. Mas a COVID forma a ser outra parte que agora temos que ter, assim, claramente dá mal, não? Porque agora, esta é uma pandemia que não vai, que vai ficar por um tempo com nós. E a outra parte que, é que temos que preservar todas essas conquistas, não ganhadas pela luta com a HIV, porque foram muito difíceis de atingir. E acho que temos que trabalhar em muitas áreas, não? Não somente na área política, não somente na área de serviços, mas também esse embolocamento das comunidades. Então, isso é uma visão, assim, geral. E não sei se respondi, Alessandra, mas podemos poder fazer outras perguntas. Claro. Não, eu acho que é muito por aí mesmo. Nós temos insistido muito, Cláudia, aqui no Brasil, de que as pessoas que são afetadas pela pandemia da COVID, deveriam ter algo a dizer, precisariam ter um papel relevante também na construção das respostas. Uma dificuldade, claro, é a, digamos, a voracidade desse novo vírus, não é? A forma de transmissão, que também é uma forma muito mais incontrolável, obviamente, do que a maneira de transmissão do HIV, que nós já conhecíamos e já enfrentávamos. Mas, de alguma forma, a gente sente que as comunidades, elas estão realmente ficando para trás, que as pessoas afetadas estão ficando para trás. Inclusive, você sabe que um dos grandes desafios que nós temos nesse momento é como colocar em prática medidas sanitárias, como, por exemplo, a questão do distanciamento social, no momento em que a gente não tem sequer um auxílio emergencial suficiente para garantir que as pessoas fiquem em casa. Então, essa situação econômica no país é muito desafiadora. Por outro lado, nós temos um outro desafio também que é global e que eu acho que a gente também aprendeu muito no campo do HIV AIDS, que é a questão do debate sobre propriedade intelectual. Então, quando nós estávamos ali no início das descobertas, meados de anos 90, descobrindo os medicamentos para o HIV, nós já nos deparávamos com essa discussão e a dificuldade de se ter acesso a medicamentos por conta da propriedade intelectual, dos direitos de comercialização e do alto lucro que, geralmente, essas empresas farmacêuticas querem impor seus produtos. Agora, na pandemia da COVID, nós estamos muito contentes, inclusive, de ver que a UNAIDS tem sido uma das grandes vozes no cenário internacional falando sobre essa vacina para o povo, vacina para todas as pessoas. O que é exatamente? Explica aqui para quem está assistindo a gente do que se trata isso, Cláudia. Sim, bom, é uma iniciativa que é conformada por alguns líderes importantes que assinaram esse acordo e nossa diretora executiva, Winnie Bayanima, formou parte dessa iniciativa. E, realmente, trata-se exatamente disso, de assegurar, isso se chama People's Vaccine em inglês, ou vacina popular, e para assegurar esse acesso igual e justo para todas as pessoas em todos os países, realmente, independente de quanto dinheiro tem um país. Porque sabemos que a maioria das empresas farmacêuticas que produzem e tem a possibilidade de produzir as vacinas e tem o dinheiro com os científicos para produzir a uma rapidez muito mais muito mais que outros países. É o norte, é Europa e Estados Unidos, é realmente os países do norte, então, fica sem um problema porque quando trata-se de acesso à vacina, então, temos que depender que esses países vão compartilhar as metodologias e, como você disse, essas vacinas, não? Então, essa é a propriedade intelectual. Mientras que outros países estão também a produzir, eles têm já produzido a outro nível. Então, essa iniciativa do People's Vaccine, que inclui a nossa diretora do Unites, realmente é isso. É uma luta para assegurar que todos os países têm esse acesso à vacina igual e justo. Então, agora, não sei, aqui no Brasil temos um problema, não é? Porque através dessa luta estamos a ver que, inclusive, os países, alguns países pobres já na África estão a receber e o Brasil está ficando um bocado atrás. Então, nós comunais, como parte da equipa aqui da ONU, estamos a escrever cartas, neste momento, a OMS, a New York, para realmente puxar e colocar a evidência na situação que estamos a viver aqui no Brasil, para toda a população. Porque exatamente isso, não trata-se de dinheiro, trata-se de realmente ter o suficiente vacinas para a população que precisa. Exatamente. E acho que essa experiência é uma experiência muito dolorosa para os países, né? Porque mesmo, você imaginar que mesmo que você tenha dinheiro, você não consegue comprar as vacinas, porque as empresas que controlam o direito da vacina não conseguem produzir em uma escala suficiente para abastecer o mundo todo, é uma contradição enorme entre o que se avança do ponto de vista da tecnologia e o quanto nós evoluímos do ponto de vista civilizatório, né? Deixamos o lucro, realmente, essa ganância ser mais forte, ser mais poderosa do que o direito à vida, que é o direito de todas as pessoas. O direito à saúde, que aqui no Brasil, por exemplo, isso não acontece em todos os países do mundo, mas é sempre bom lembrar que aqui no Brasil o direito à saúde é constitucional, é um princípio que nós não podemos jamais abrir mão. E aí, pensando um pouco nisso, do mundo e pensando um pouco do Brasil no mundo, a gente vê como nós ficamos para trás nessa relação entre desenvolvimento da tecnologia e os retrocessos ultimamente que nós temos vivenciado. Temos na Gestos, inclusive, recebido muita, muita, muita demanda de pessoas que não conseguem mais acessar sequer os serviços básicos, porque, você sabe, o nosso SUS está totalmente sobrecarregado. Como a UNITS pode ajudar a gente nesse momento, Cláudia, nessa situação tão difícil que aqui no Brasil a gente vivencia e o sistema ONU como um todo? Nesse momento, como você sabe que a UNITS é um programa pequeno, né? E trabalhamos com essa família de agências. Mas a UNITS sempre está a ouvir as vozes da sociedade civil, a ouvir as vozes das comunidades e toda a população e trazer isso para nossos colegas aqui do OPAS, que é a linha direta com o OMS e também trazer e colocar um foco assim nos meios, nas áreas sociais e através da nossa sede de UNITS em Ginebra, o que está a acontecer aqui e em muitos países. Nós estamos a colocar evidência do número de casos, a rapidez, a transmissão. Então, agora estamos também a colocar esses argumentos de que se não temos essa solidariedade compartilha e essa responsabilidade de todos os países, não vamos poder lutar e realmente controlar essa epidemia. Porque a diferença, como você disse, do AGV, a transmissão é por ar, é de pessoa a pessoa. E por primeira vez, toda a população pode ser afetada. Então, nós aqui como UNITS estamos a trabalhar fortemente na parte da abogacia, de escrever cartas, de colocar evidências, de demonstrar as populações mais afetadas que as pessoas vivendo com o AGV, as pessoas que vivem ao margem da sociedade, das pessoas que vivem na rua, todas as pessoas que não têm acesso ao serviço, nós estamos colocando como alto risco e crítico e, especificamente no Brasil, a falar de que a situação é muito crítica e agora está a afetar outros países. Então, é um trabalho que realmente tem que ser conjunto entre todos. Não pode ser somente o NAIS, e o NAIS está a puxar essa conversa. Sim, e é muito importante, porque eu acho que essa mensagem de que nesse momento, do ponto de vista de saúde pública mundial, o Brasil se torna uma ameaça, inclusive para outros países, porque não controlar a pandemia aqui significa a possibilidade de você ter novas variantes do vírus, como nós já estamos vendo, significa você ter também uma população que cada vez mais fica confinada, porque os países não nos recebem, a nossa economia volta e fecha e abre, você não tem uma orientação realmente que seja uma orientação voltada a nos defender, voltada a dizer vamos cuidar das pessoas, porque as pessoas nesse momento estão precisando e elas são prioridade. Nós gostaríamos muito que a nossa vida, que os nossos direitos coubessem nos orçamentos públicos, e é incrível você pensar que as políticas públicas são feitas ao contrário, a economia não é para que as pessoas vivam bem, a economia é para que algumas poucas pessoas vivam bem, e isso é uma característica que a gente vê muito, não só no Brasil, mas acho que na América Latina como um todo. E você, Cláudia, você foi uma pessoa, quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Sim, eu só queria acrescentar uma coisa importante, porque outra coisa que o NICE está também a trabalhar muito é a desinformação, porque neste momento o governo coloca algumas coisas, temos os diários oficiais que todos estamos a seguir, das regras do governo aqui no Brasil, mas a nível global, a nível geral, sobre a pandemia, temos visto muita desinformação e questões. Estou a ver pessoas que questionam a realidade de uma vacina, que se a vacina vai realmente ajudar ou não, se muitas coisas, então essa parte também o NICE está tentando colocar essa informação nos meios para nossas populações, para que elas saibam o que é importante saber sobre o vírus. E também, particularmente, essa informação relacionada com as pessoas que vivem com HIV. Inclusive, falando nisso, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque exatamente semana passada nós conseguimos finalmente fazer com que as pessoas que vivem com HIV AIDS no Brasil seja um grupo prioritário para vacina. Obviamente, muito bom, e a gente sabe que vocês também apoiaram muito nisso. Mas, obviamente, que a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer, depende muito da lista e da quantidade de vacinas que ainda estão disponíveis, mas as pessoas com HIV sempre têm essa dúvida, se são mais vulneráveis, se são menos vulneráveis para a COVID. Você quer falar um pouquinho sobre isso, para quem nos assiste? O que eu posso dizer nesse momento sobre isso é que, se a pessoa está a tomar seu tratamento como devido e a carga viral é suprimida e está baixo controle, a pessoa não deve correr um alto risco de contrair a transmissão, o COVID-19. O risco, mas não, neste momento, com o vírus do COVID, não sabemos, às vezes, por que está a infectar algumas pessoas e outras não. Então, por isso que estamos realmente a educar as pessoas de, por favor, levar assim a máscara, praticar distanciamento social, porque ainda também os científicos não conhecem muito bem. Só sabem que se a pessoa tem essas comorbilidades, têm visto mais alto risco com essas pessoas com comorbilidades, têm alto risco com as pessoas que têm mais idade. Mas agora, com essa nova variante no Brasil, estamos a ver um acrescentamento de infecções entre a população um bocado mais jovem. Então, mas para as pessoas que vivem com HIV, devemos seguir as mesmas restrições e recomendações que temos visto já, porque pode afetar de qualquer maneira, mas se está em tratamento, já tem uma proteção, né? Então, isso é uma leção também para puxar, não? Eu não quero dizer que uma pandemia tem umas oportunidades positivas, mas essa é essa oportunidade de reconhecer a importância da proteção e de ficar no tratamento, a importância de estar em tratamento. E também foi outra oportunidade para o NAI também trabalhar com o programa aqui nacional de puxar essa disponibilidade de multimédia. E outras coisas que levavam um tempo em entrar, não? É uma discussão global, mas os países sempre estavam a devagar, não? Nessa decisão. Então, agora temos algumas coisas, não? Aventar-se nesse respeito. Muito bom. E eu acho que parte do trabalho das agências, dos organismos multilaterais, como a ONU, é sempre fazer essa ponte entre essas discussões globais e a realidade local. Nesse momento, por exemplo, nós estamos nos preparando para a próxima reunião de alto nível das Nações Unidas, que vai acontecer, acho que junho, já fechou, né? Em junho desse ano. E agora, em abril, no dia 23, nós vamos ter um processo de escuta com a sociedade civil que está sendo organizado lá nas Nações Unidas em Nova Iorque. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudia, sobre as expectativas com essa nova reunião de alto nível. E só para explicar aqui para quem nos assiste do que nós estamos falando, é que de tempos em tempos, geralmente quatro anos, três anos, enfim, as Nações Unidas se reúnem para ver onde estamos, onde estão os países em relação aos progressos alcançados sobre o HIV e a AIDS, e aí eles fazem os novos acordos e estabelecem novas metas e estabelecem novos processos para que nós possamos, nos países, implementar e que haja um monitoramento global, ou seja, que do ponto de vista da comunidade internacional, meio que os países vejam o que é que cada um está fazendo e um apoiando o outro em tese, pelo menos essa é a teoria, realmente, é a base do multilateralismo, esse apoio mútuo, esse processo de troca e intercâmbio. E a última reunião de alto nível que nós tivemos foi justamente em 2016, logo após a aprovação da Agenda 2030. E aí eu queria compartilhar com todo mundo, Cláudia, uma percepção que eu acho interessante, porque em 2016, quando essa reunião de alto nível aconteceu e nós acordamos as novas metas para a resposta global ao HIV e à AIDS, nós tínhamos acabado de aprovar a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma negociação que durou três anos e a gente costuma dizer que capturou completamente as Nações Unidas. Então, a reunião de alto nível em 2016, que foi muito provocada também pelas gestas, a gente conseguiu lá em 2014 aprovar no PCB, na reunião da junta diretora da Unites, que fosse chamada essa reunião e todo um processo de disputa e negociação. Agora, para essa reunião de 2021, nós estamos completamente capturados e capturadas pela questão da pandemia da Covid-19. E aí eu queria conversar um pouco com você sobre isso, para explicar para as pessoas essas expectativas e falar um pouco também dessa nova estratégia da Unites, que foi aprovada agora e que certamente vai dialogar com as metas da reunião de alto nível, mas também falar que nós estamos nessa situação de que as agendas são capturadas e cada vez mais a gente tem dificuldade de realmente cumprir essas metas que nós acordamos, apesar de que são sempre importantes e são necessárias que sejam ambiciosas, mas é interessante ver como sempre nós estamos na emergência de responder a algo, sabe, que um pouco nos tira do foco. Mas tem uma coisa muito positiva e eu concordo com você que a gente precisa focar também nas coisas positivas, que é, eu acho que a gente nunca falou tanto sobre saúde pública no mundo. Então eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, sobre essa... Deixa eu desligar aqui meu celular. Sobre esse momento que a gente está vivendo e que possibilidades a gente vê para essa reunião de alto nível, principalmente para o fortalecimento da saúde pública. Claro, Alessandra, é como você disse, não é, às vezes, bom falar de coisas positivas durante uma pandemia, mas é certo. E cada vez que nós tivemos uma reunião de alto nível, sempre acontece alguma coisa, mas essa é a realidade para tudo, né? Nós tivemos um mundo muito complicado e complexo e sempre está acontecendo alguma coisa, mas em Unites, nós continuamos com a decisão de fazer nossa reunião de alto nível neste ano e tivemos países que estavam a puxar e postergar, né? Retardar, assim, a data do high-level meeting, da reunião de alto nível, porque diz que estamos ocupados, muito enfocados no COVID, mas nós dizemos que não podemos deixar, assim, nossa agenda de atingir as metas ou acabar com a AIDS para 2030, porque temos uma pandemia, porque sempre vai acontecer alguma coisa. E temos um compromisso com as populações afetadas, as populações vivendo com a HIV e temos que seguir para em frente. Então, em parte foi essa razão e, em outra parte, também é para demonstrar que o NAIS tem muita relevância, não somente na resposta à HIV, mas também demonstrar a relevância e os aportes, as leções aprendidas que o NAIS e a estratégia do HIV tem para a resposta do COVID. Então, é um tempo interessante, sei que há levantado a questão da saúde pública a nível global como nunca antes, e eu também acredito que isso é assim. Para a reunião de alto nível, sim, tem um bocado impacto, porque está a competir muito com as pessoas que nós queremos ter nessa reunião. Exatamente que é uma reunião de alto nível, queremos ter esse compromisso, essa participação do nível mais alto possível. E sei que isso é um desafio para o NAIS conseguir isso, mas acho que nessa reunião vamos também discutir que não atingimos as metas de 2020. A maioria dos países não atingiram as metas de 90-90-90, e para lembrar os países que ainda temos um compromisso muito importante que não, que não temos atingido. Então, em parte, eu acho que isso vai ser como uma parte da fala que vamos ter a reunião de alto nível, dessa importância que o trabalho não está completo e que ainda temos trabalho que fazer. E adicionar essas leções. Outra coisa que vai ser importante para nós é que a estratégia do NAIS, esta nova estratégia que foi aprovada, é um enfoque adicional. E não somente é agora puxar as metas mais para cima, mais para 95-95-95, porque o Brasil está mais perto de atingir a primeira meta, não da segunda, mas da primeira. Não sei se as pessoas que estão na ouvida entendem quando eu falo dessas metas, não, de atingir. Você pode falar, pode falar. Então, essas primeiras... Que queríamos atingir, acho que não atingimos, pode falar. Bom, então, essas metas de atingir, esses 90-90-90, quer dizer que as pessoas, o 90% das pessoas estimadas que vivem com HIV foram atingidas ou diagnosticadas, estadas para HIV, e depois, o segundo 90, quer dizer que dessas... Pessoas que foram diagnosticadas, 90% estão em tratamento, e depois, o terceiro 90, quer dizer que dessas 90% das pessoas que estão em tratamento, 90% têm atingido uma supressão viral, né? E essas metas não foram alcançadas pela maioria dos países, onde temos o maior número de... O maior carga do número de pessoas vivendo com HIV. Isso foi atingido pelos países do norte, que têm um sistema de saúde muito bom, e tudo, mas não foram atingidos na maioria. E agora, nesta estratégia nova do UNICE, estamos a puxar essas metas acima, a 95-95-95, para dizer que os países chegaram... Alguns países chegaram perto, e temos alguns países em África que conseguiram, os países pequenos, conseguiram, ao menos, as primeiras duas metas, e o Brasil está cerca da primeira 90, e achamos que levantar essas metas em 95 vai estimular também esse trabalho, que ainda temos que fazer. Mas a outra parte nova dessa estratégia é que está a colocar por em frente a importância do trabalho da comunidade e colocar as pessoas no centro. E ressaltar toda essa parte das desigualdades. Porque em todo o tempo que eu estou com o UNICE, sempre falávamos da importância de direitos humanos, a importância da redução, do estigma de discriminação. Eu lembro anos atrás, quando eu estava em minha primeira paga em Angola. Eu estou a falar de 2008, quando eu comecei com o UNICE, e falávamos naquela época de o que vamos fazer para reduzir a estigma de discriminação. Uma fala de anos. Mas essa é a primeira vez que eu sinto que o UNICE coloca isso em frente, ao mesmo nível, que ter acesso aos serviços clínicos, aos serviços de diagnóstico e tratamento. Que é igual ou mais importante, porque estamos a ver que para os países chegar a essa meta, esse espaço que falta, que é pouco, nunca vamos atingir se não podemos enfrentar essas desigualdades. E quando eu penso aqui no Brasil, eu penso também nos outros países onde eu trabalhei, isso sempre ha sido o desafio mais grande em resposta nos países. Não conseguimos chegar, porque ninguém coloca essa importância. É muito fácil reportar dados que saem do Ministério de Saúde, porque temos um sistema todo montado, mas não temos evidências assim, a mal, sobre a desigualdade, sobre a violência, sobre todas as outras áreas sociais que estão a afetar e colocar barreiras. Então, é muito difícil, muitas vezes, apresentar o caso. Então, essa estratégia, tenho muita esperança que vamos poder demonstrar, não somente colocar e construir sistemas que podem demonstrar essas barreiras, esses desafios, lacunas que temos nessas áreas, com a desigualdade e a falta de assistência social para as pessoas que afetam o acesso aos serviços, mas isso vai complementar os outros dados. E agora temos, acho que, uma estratégia que é muito mais completa e mais balanceada. Então, eu tenho esperança que os compromissos que vamos tentar atingir nessa reunião de alto nível vai ser assinado pelos países com um compromisso ao nível mais alto do país e agora vai incluir esse compromisso. Então, é uma oportunidade para nos puxar, colocar e fazer visível todos esses desafios. Nós também estamos, assim, bem esperançosas, Cláudia, apesar de que as resistências também são muito grandes, principalmente porque isso tem muito a ver também com essa discussão sobre desenvolvimento sustentável, porque a Agenda 2030 e uma das relações realmente com a HIV é a questão dos determinantes sociais, é a questão da desigualdade. E a Agenda 2030 é a primeira vez que a ONU realmente assume uma posição, um compromisso muito sério em relação à questão da desigualdade, porque antes, para quem está também aqui acompanhando a nossa conversa, antes a ONU sempre focava muito na questão da pobreza, de eliminar a pobreza. Mas aí, a partir do momento que foram acontecendo os estudos e que as pessoas foram analisando realmente e tendo compreensão dos contextos, começaram a observar que, mesmo que você consiga avançar na redução da pobreza, você não consegue garantir equidade para todas as pessoas e não consegue garantir justiça social, não consegue garantir todos os direitos humanos, porque a desigualdade permanece. Então, não basta resolver a questão da pobreza, você tem que, além da pobreza, você tem que realmente eliminar as desigualdades ou diminuir as desigualdades. E, infelizmente, aqui na América Latina, nós somos a região mais desigual do mundo. E essa desigualdade também se reflete muito aqui no Brasil, que está entre os 12 mais desiguais países do mundo. E, para nós, é um momento que nós sempre temos muita expectativa na comunidade internacional, porque os determinantes sociais são fundamentais, os sociais e os econômicos. E tem gente que ainda diz que os determinantes sociais, os determinantes econômicos e os determinantes comerciais, ainda acrescenta, faz ainda um parêntese entre o econômico e o comercial, eles são fundamentais para que a gente continue respondendo ao HIV e AIDS. A questão da fome no Brasil, por exemplo, que é o Objetivo 2 de Desenvolvimento Sustentável, é algo que, neste momento, é extremamente preocupante. Saíram dados novos a semana passada. Eu acho que todo mundo viu, ou várias pessoas viram, pelo menos, esse novo estudo, mostrando que nós temos 19,1 milhões de pessoas com fome no país, e que pelo menos metade da população brasileira está sob algum nível de insegurança alimentar, ou leve, ou, sabe, mediano, já com algumas restrições, mas você falar em 19 milhões de pessoas com fome numa situação como essa, é muito grave o que a gente vivencia no Brasil. Nós estamos, realmente, voltando décadas, retrocedendo décadas em termos de políticas públicas e de acesso para as pessoas. Então, quando a gente pensa nessa próxima reunião de alto nível, é muito importante ter esses compromissos reafirmados, porque nos serve a nós, da sociedade civil, também como instrumentos de cobrança, de fazer os nossos governos renderem conta. Eu me lembro que, em 2016, um dos grandes ganhos que nós tivemos foi justamente a referência à direita-moradia, questão das casas, do housing, que nunca tinha sido uma coisa considerada em AIDS, mas que agora é parte do processo, porque, realmente, como é que você consegue aderir a tratamentos que são tratamentos relativamente difíceis de você aderir, porque são tratamentos que têm impacto no seu corpo, que não é como você tomar uma aspirina, fazer um tratamento de HIV-AIDS, você tem que ter uma disciplina, você tem que se comprometer com você mesmo, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter uma estrutura que lhe permita estar focado ali na sua saúde. Então, nós temos também expectativas que essa reunião de alto nível vai tocar nesse tema que é muito importante. Outro tema que nós também estamos bastante atentos e atentas é a questão da seguridade social. Essa questão também aqui no Brasil, usando o nosso exemplo, é também muito grave. Nesse momento, vocês viram que a semana passada foi feita uma proposta no Congresso Nacional e que ainda está com alguma possibilidade, talvez, de ser revertida, porque o auxílio emergencial que foi aprovado para as pessoas no Brasil ele é muito pequeno e, da mesma forma, é muito pequeno o que os estados e municípios vão complementar. Então, vai ser muito difícil para essas pessoas garantirem algum tipo de segurança alimentar, vai ser difícil para as pessoas... Acho que pensar em não praticar suas atividades informais, pensar em não praticar seu trabalho no dia a dia, vai ser impossível para elas que não vão ter o que comer, porque não está tendo essa estrutura nesse momento. Então, é algo que realmente nos preocupe. Nós gostaríamos muito que tivessem compromissos fortes em relação à questão de seguridade social. Uma outra característica também, um outro aspecto que eu acho que a gente pode também ressaltar dessa nova estratégia da Unites, que é muito importante para o país, é a perspectiva de gênero, de igualdade de gênero. Eu acho que é muito bom a gente ter uma Unites que hoje em dia se posiciona muito publicamente como uma Unites feminista. Como você está vendo essa nova fase da Unites? Sim, é uma mudança muito forte, porque desde o início, o começo da Unites, tem uma outra olhada, tem uma olhada desde criar uma estratégia para lutar contra uma epidemia, como foi o começo da Unites. e foi criar estruturas, criar estratégias, criar as bases. E agora temos uma diretora executiva que está atrás de outra olhada dessa perspectiva do gênero. E essa olhada de feminista, porque ela traz essa olhada de querer introduzir, não somente na estratégia da Unites a nível global, mas dentro do organismo do Unites próprio. Então, ela está a puxar todo esse câmbio, uma mudança cultural dentro de operações de um programa da UNO, que é muito diferente. Eu sempre falo com a minha equipe aqui em Unites e outros que para mim chegar à UNO foi tão diferente, porque foi uma experiência muito hierárquica, muito protocolar, muito hierárquica, quase como a UNO estava ainda a viver naquela época dos anos 40, quando começou. E assim, no modo de gerir e fazer a gestão das estratégias. E eu falo em geral de todas as agências. Então, ter essa mirada agora do Winnie, que ela está a trazer essa olhada de igualdade, de humildade, de pensar e colocar as pessoas que vivem com a UGV, as pessoas afetadas pelo UGV no centro de uma estratégia. E ela está a puxar isso com toda a sua força e a puxar essa mudança dentro da organização para que a organização própria do Unites reflete a população que está a servir. E isso é uma mudança muito grande, mas sim uma diferente perspectiva para o Unites, que eu acho que traz assim essa olhada feminista de Winnie. E como sempre, essas mudanças são difíceis para qualquer organização depois de fazer as coisas de uma manhã, mas estamos a aprender e como uma reflexão que estamos a ter em todas as equipas dentro da organização e como estamos a trabalhar entre nós e com nossas populações. Então, estamos a aprender, sempre estamos a aprender muito nesse sentido. Eu só queria acrescentar esse ponto que você falou sobre assistência social, que é muito importante, é uma das coisas que aqui propriamente no Brasil o Unites está tentando colocar dentro de um projeto que estamos já a começar com o Ministério de Saúde, com o DCCI, o Departamento de Doenças Crónicas e Infecções Transmissíveis, que está tentando não somente colocar estratégias para que as comunidades possam implementar mobilização a nível comunitário sobre a prevenção, mas temos um componente onde estamos a integrar a assistência social como um piloto. Porque eu já tenho experiência em outros países onde eles estão tentando fazer um projeto assim integrado com adolescentes, com diferentes populações, mas é sempre um projeto piloto e não conseguem fazer isso a nível nacional. Mas eu tenho essa esperança que dentro desse projeto podemos demonstrar o que você está a falar, a importância de ter projetos que não somente têm um olhar de saúde, mas está a integrar toda essa parte da assistência social e também outros projetos que estamos a fazer desde a perspectiva de projetos que tem primeiro primeira entrada gerar ingressos, dar oportunidades para a sociedade criar uma ideia que criar uma empresa pequena e poder gerar dinheiro, gerar fondos para ela sobreviver. Então, estamos já com muitas ideias inovadoras para pensar dessa perspectiva porque sabemos como você disse que a situação com a pandemia do COVID vai tornar-se mais crítico na área da economia para o país e para as pessoas. Que bom, Cláudia. Então, essa notícia que você está dando é excelente. Significa que a sociedade civil pode esperar em breve, em algum momento, vai haver a possibilidade de acessar recursos, inclusive, para que as pessoas vivendo com HIV AIDS possam montar os seus pequenos negócios e possam gerar recursos para a sua sobrevivência. Muito bom isso. Inclusive, quem teve uma experiência muito interessante dessa forma foram as trabalhadoras sexuais na Argentina que conseguiram também, nesse momento de crise de COVID, montar pequenos negócios e, enfim, vender algumas coisas e isso as ajudou. Eu queria ler para você alguns dos comentários aqui da nossa audiência. Um de Silvia Aloia, do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, que está contando que o MNCP está tentando articular, junto com os municípios, a operacionalização da vacina para as pessoas vivendo com HIV AIDS e que, principalmente, mas ela também está preocupada com a questão do sigilo em relação à sorologia. para o HIV, porque, para alguns lugares, você vai ter que dizer que você é HIV positivo para acessar a vacina. Então, uma das questões que eu vou aqui anotar do lado para a gente comentar é a questão do estigma e da discriminação, porque ainda é muito presente aqui no país. A gente sabe que agora mesmo a Unais lançou, junto com as gestos, o índice estigma em mais de, quase 70%, na verdade, das pessoas que vivem com HIV AIDS nas sete cidades que nós pesquisamos, já sofreram estigma e discriminação por viverem com HIV. Então, isso é um aspecto importante. E aí, a Silvia complementa dizendo que eles ainda estão com dúvidas em relação a alguns agravos que são muito, digamos, próximos do HIV, como, por exemplo, pessoas com tuberculose, que não foram, que se foram incluídas, se vão ser incluídas, então, isso é uma dúvida que ela tem. E um outro comentário que eu acho muito interessante tem muito a ver com esse debate que a gente estava fazendo agora, essa conversinha que a gente estava fazendo sobre a questão de gênero e essa perspectiva feminista, porque aqui a Cioli Neto também comenta com a gente que as populações mais vulneráveis ao HIV estão muito afetadas pela pandemia. Por exemplo, a população LGBT. Gays têm que passar mais tempo em casa com familiares que são muitas vezes homofóbicos e têm sido alvo também de grande preconceito e numa maior tendência à depressão. E aí, por tendência à depressão, eu vou pedir só um parênteses antes de passar para você, Cláudia, para dizer o seguinte, a questão de saúde mental também é outro tema absolutamente central nesse processo de estarmos todos e todas experienciando o medo da própria COVID e, ao mesmo tempo, as ansiedades econômicas, etc. Estigma e discriminação incluídos. Então, eu vou pedir aqui para a nossa colega Mariana colocar nos chats aqui da nossa conversa uma campanha que nós estamos fazendo na Gestos, pedindo que as pessoas doem R$10,00 por mês para exatamente ajudar a garantir esses nossos serviços de psicologia, de atendimento social, de assessoria jurídica para as pessoas que vivem com HIV AIDS, porque muito mais pessoas estão precisando de nós e nós precisamos atender mais pessoas e o seu apoio, a sua ajuda vai ser muito importante para a gente nessa hora. Então, vai estar o link aí, você que está assistindo, por favor, entre, são só R$10,00 por mês, mas vai ajudar muito, vai ajudar muitas pessoas. Então, Cláudia, stigma, discriminação e violência nessa época de pandemia, como que a Unais nos ajuda a pensar isso? Essa é uma questão difícil, Alessandra, porque é a luta que nós temos como a mesma resposta à HIV desde o início e acho que o HIV está a agravar a situação em termos da violência, da stigma, da discriminação, mas como você disse, uma parte é não esquecer esse serviço de saúde mental de estar conectados com nossas populações. Então, nós como Unais podemos, vamos colocar esse link que você colocou em nossos meios sociais do Unais também para assegurar maior divulgação e promover essa doação, porque isso é importante. Então, esses organizadores que podem conectar e apoiar e acompanhar as pessoas que sofrem e que vivem com a HIV que não têm, que não estão a, que estão a viver em casa nesse momento com famílias, ter alguém com quem falar e também nós poder colocar essa informação nessas redes sociais, meios sociais de informação, informação correta e esses links a esses, acesso a essa informação onde, onde elas podem ligar e conversar, porque acho que esse seria o primeiro passo, né, e também ter a mão a informação onde podemos conectar a pessoa se temos um caso de violência, né, porque mais finais não têm a capacidade de oferecer os serviços, mas temos essa capacidade de assegurar que estamos a compartilhar a informação correta e assegurar que elas têm tudo a mão sobre o COVID e o HIV neste momento. Mas é uma questão difícil, né, em termos da violência, mas temos, por isso que dentro da resposta da HIV e conjuntamente com a HIV com a COVID, temos que trabalhar com os elixir políticas daqui para em frente. Então, isso não é uma resposta para a situação neste momento da pandemia que é crítica, acho que essa parte tem que ver com essas falas e acompanhamento das pessoas, assegurar que elas têm essa conexão e que alguém está, que elas têm um número, alguém com quem falar, mas a longo prazo também temos que abrir essa porta com outros comitês, conselhos nacionais para falar e puxar políticas, né, que vão combater isso. Então, por um lado, o Nays está a trabalhar um curso online que vai trabalhar com os trabalhos de saúde que tem que ver com o estigma de discriminação e eu sei que o tema dentro desse curso, o tema do COVID vai também entrar na conversa desse curso, um curso online que vai lançar-se dentro desse projeto grande que estamos a fazer com o programa nacional aqui, com o DCCI, isso vai a longo prazo, né, para falar dessas coisas dentro dos serviços de saúde, mas para em frente estamos também puxando que os serviços têm que ter essas referências e ter todos esses números a mão para poder dar um pacote completo à pessoa, não somente dizer, você tem que tomar o texto do VEG, HIV e depois iniciar o tratamento, mas colocar e presentar para a pessoa um pacote completo de serviços e entre isso vai a saúde mental. Cláudia, e eu vou aproveitar e vou dizer o seguinte, que quem estiver nos assistindo e tiver dúvidas sobre HIV, COVID, precisar de informações de saúde em relação a isso, a GESHUS tem uma hotline para você ligar gratuitamente, o DDD é 081 e o número é 999 02 0064, vou repetir, tá? 81 é o DDD e o número é 999 02 0064, e aí você pode ligar pelas manhãs, segundas e quartas e terças, quintas e sextas no horário da tarde, tá? você liga e você tem, você conversa direto com uma enfermeira para tirar suas dúvidas e para você, enfim, saber o que você vai fazer. Cláudia, a última pergunta, então, para a gente encerrar nossa conversa que está ótima, eu não queria parar, continuaria batendo esse papo com você, vamos fazer outras, mas Josiane, que tem 17 anos, me mandou aqui uma pergunta no chat dizendo o seguinte, o meu sonho é estudar relações internacionais, eu gostaria de me formar e de ser uma diretora da Unites como você, que conselhos você me dá para que eu chegue onde você chegou, então, com isso, eu deixo com você também as suas palavras finais, Cláudia. Obrigada, Alessandra, eu gostei, adorei essa última pergunta, porque eu acho que eu sempre tenho essa pergunta entre os jovens e eu sempre disse que para começar, sempre tem que começar e eu vou dizer que eu comecei quando trabalho na comunidade, eu fiz meus estudos universitários em uma área diferente, não, estamos a falar antes de começar aqui o bate-papo que eu estudiei a biologia, uma coisa assim da perspectiva muito clínica, laboratório, estudiando assim toda a parte molecular, um pouco chato, falar dessa parte, mas quando eu tive a oportunidade de fazer um tipo de estágio, fui uma estagiária em um grupo de jovens que tive a oportunidade de trabalhar na comunidade norte da África, na comunidade de mulheres, em Marroco para ser precisa, uma comunidade muito conservadora, trabalhando com a saúde, e essas experiências assim na comunidade, para trabalhar com o Nides, é importante porque demonstra que você conhece a realidade no campo, e você começa a construir esse trabalho, já pode ser pago, pode não ser pago, não importa, é importante ter essa experiência na comunidade, e se você está estudando relações internacionais, porque é importante não somente conhecer a parte das políticas ao nível do país, e ao nível global, mas também é importante conhecer os problemas e os desafios da comunidade, para realmente poder fazer essa conexão, porque eu sei, quando a pessoa é jovem, somente fica em estudiar a teoria, num livro, mas essa experiência no campo é muito crítica, e depois podem aplicar para uma pacientia um estágio aqui com o Nides, que nós estamos sempre, e nós agora temos um processo de estagiários afirmativos, vou fazer aqui o PR para nosso programa, porque isso foi uma parte que foi trabalhada com Ariad, que está no nosso escritório aqui, uma assessora, e temos esse programa de estagiários afirmativos, estamos a puxar uma seleção e tentar priorizar as pessoas que vivem com HIV, as pessoas da comunidade LGBTI, para ter oportunidades de entrar no Nides como jovens e aprender, e o Nides está apresentando essa oportunidade e temos agora dois, temos uma pessoa que vive com HIV e outra pessoa que é uma mulher trans, estamos muito contentes de ter, elas são excelentes e essa experiência, elas estão a conhecer o trabalho multilateral dentro do Nides, mas eu sempre disse que também não perder a oportunidade de trabalhar também como uma organização na comunidade, porque isso também é importante para criar essa base e depois aplicar ao Nides. É um processo de crescimento, mas é possível. Eu comecei a cidade abaixo e eu posso dizer que eu levo 30 anos nesse trabalho. Eu trabalhei em muitos países, sou originalmente dos Estados Unidos, mas a minha família é de origem da América do Sul e eu trabalhei em nível comunitário, trabalhei também na saúde estatal, estadual em um estado dos Estados Unidos na saúde pública. Eu também trabalhei com a agência de cooperação dos Estados Unidos. É bom ter uma mescla de experiências, porque tudo isso fortalece sua experiência quando você vai aplicar com um programa como o Nides. que ótimo. Muito bom e muito importante porque tudo que nós não precisamos nesse momento, nesses espaços, são das pessoas que são só as burocratas, que são aquelas pessoas que são distantes das comunidades, que não entendem do que falam as comunidades às vezes e que querem encontrar soluções sem as comunidades. Então, é muito importante isso que você está compartilhando, essa experiência de realmente ter a conexão com as pessoas. E outra coisa que eu também, só para a gente concluir, Cláudia, mas assim, que eu acho muito importante é que eu ando muito preocupada, nós andamos muito preocupados com a questão do multilateralismo e eu acho tão lindo quando uma pessoa diz, eu quero estudar relações internacionais, eu quero trabalhar na ONU, eu quero fazer algo assim. Existe algum futuro sem o multilateralismo ou o multilateralismo é realmente determinante para o nosso processo civilizatório? O que você acha? Bom, falando desde a perspectiva de uma pessoa que trabalha na multilateralismo, eu também trabalhei em uma bilateral, não, nos Estados Unidos e mudei para uma multilateral e eu posso dizer que ao começo eu estava dizendo não tendo multilateralismo, é muito burocrático, não move nada, entrar com uma bilateral é muito rápido, temos mais dinheiro, mas agora que eu levo muitos anos aqui do lado do multilateralismo, eu posso dizer que é muito importante para os países porque realmente eles estão a falar para as pessoas e os países que não têm uma voz, uma voz, porque eu sempre lembro os colegas que eu conheci de Irão e eles sempre falavam para mim, Cláudia, sim, sim, no multilateralismo não temos ninguém que vá lutar por nossos direitos porque estamos a viver num país onde não podemos falar abertamente, não podemos, não temos direitos para a mulher, não teremos isto, não teremos outro. Então, esse é o papel importante de ter esse multilateralismo, ter outro lado para que as pessoas tenham essa esperança de serem ouvidas e esse acho que é a leção mais importante de manter o multilateralismo e eu espero, eu sei que nesse momento estamos a viver, muitos países estão a puxar essa ideia de nacionalismo, que é importante colocar o país primeiro, mas, como eu disse assim, para realmente combatir as pandemias, precisamos da ajuda de todos os países, de todas as pessoas e não é possível um país fazer tudo sozinho porque temos países vizinhos, temos coisas que estão a acontecer fora, temos outros países que têm outros recursos que não temos e não é possível viver num mundo somente nacional e por isso que eu acredito que o multilateralismo é muito importante, dar esse espaço para ter outra voz e realmente colocar os direitos das pessoas em frente. Muito obrigada, Cláudia, prazer ter você conosco hoje nessa conversa tão interessante sobre como o Brasil pode superar a Covid-19 e ao mesmo tempo se manter na linha do desenvolvimento sustentável, nós conversamos com Cláudia Velasquez que é diretora da Unardis aqui no Brasil e falamos que nós precisamos colocar as pessoas no centro dessa resposta sem esquecer de cuidar do planeta, sem esquecer de fazer parcerias que nos levem realmente a uma sociedade mais justa, a um mundo mais igualitário e nesse momento a urgência também da gente ter a assistência social funcionando, a saúde funcionando, nossa integralidade, de seguridade para as pessoas, auxílio emergencial, enfim, nós seguimos aqui juntos e juntas e muito gratas com a parceria com a Unaids, Cláudia, conte conosco e faremos outras lives para trocar mais informações e compartilhar ideias com o mundo. Muito obrigada, gente, a gestos encerrando agora seu canal de transmissão. Boa noite a todos e todas, fiquem seguros, fiquem em casa, se protejam, distanciamento social, lavar as mãos, se proteger, é a única maneira que a gente tem segura até que todas as pessoas estejam vacinadas. Obrigada, Cláudia, boa noite, pessoal. Tchau. Obrigada, Sandra. Tchau. Tchau. Deixa eu ver se encerramos aqui. Cláudia? Tchau. Obrigado.